Bom, olha, ontem foi o lançamento, a gente mostrou aqui pra vocês, vou mostrar novamente o lançamento do livro da nossa querida Mariana Godoy, que apresenta o seu programa aqui na Rede TV, Santa Dulce dos Pobres, e você vai ver a reportagem agora. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo em casa que está nos acompanhando. Toda essa fila que vocês estão vendo é por conta do lançamento do novo livro da Mariana Godoy, nossa apresentadora aqui da Rede TV. Ela que, além de grande jornalista, é uma grande escritora, e a mais nova obra da Mariana Godoy é a Santa Dulce dos Pobres, a Vida, a Fé e a Santidade do Anjo Bom da Bahia. Muita gente famosa compareceu ao lançamento do livro, e todos os detalhes vocês conferem a partir de agora. Parabéns pelo lançamento, fila pouca, viu? É, né? Por isso que eu estou correndo ali, eu não gosto que as pessoas fiquem esperando muito, estou muito feliz com o lançamento aqui em São Paulo, eu agradeço a todos. Sei que a divulgação na Sônia também, na Rede TV ajudaram, então, meu, muito obrigada, muita gratidão mesmo por esse momento intenso. É um assunto que me interessa, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé e eu gosto de conhecer a vida e a religiosidade, a maneira como as pessoas exercitam essa fé. O olhar para o outro, Santa Dulce, que agora é de todos nós, mas só o Anjo Bom da Bahia e o Anjo Bom do Brasil. Santa Dulce não recusava ajuda, nunca, nunca. Ela dizia, essa é a última porta, eu não posso fechar essa porta, é o último recurso de muitas pessoas, não vou fechar. E ela conseguia, surpreendentemente, milagrosamente, ela conseguia, ela tinha muita fé em Santo Antônio. Então, foi muito interessante conhecer, me aprofundar um pouco mais, para contar essa história, fazer esse trabalho, me proporcionou conhecer algumas histórias que são fantásticas. A maneira como ela se relacionava, por exemplo, com Santo Antônio, era de uma pureza quase ingênua, quase infantil. Nós somos católicos e a gente respeita todas as religiões, é muito bom, é muito bom a pessoa ter esse desenvolvimento espiritual, estar junto de Deus. Então, seja qual for a religião, é super importante para a vida das pessoas. Agora, a Dani já confidenciou aqui para a gente todas as histórias de religiosidade, né? Nossa, sempre, né? Eu acho que quando a pessoa tem fé, quando a pessoa tem esse lado espiritual muito forte dentro da gente, eu acho que nada abala. Quando, às vezes, você fala assim, nossa, eu estou triste, eu não sei o que é, você precisa ter mais fé. Quando você tem essa fé dentro de você, tudo na sua vida, tanto profissional, como na sua família, seus amigos, você fica mais leve. Eu acho que é uma obra que eu quero degustar cada página, ainda não li. E, acima de tudo, uma história de vida da irmã Dulce, uma religiosa, que não ficou só na oração, ela partiu para a ação, para a ação social, deixou um legado. Além da oração, ela foi um encontro dos mais necessitados, de quem realmente precisa nesse Brasil. Então, é um grande exemplo para todo mundo. A Mariana, uma pessoa inteligentíssima e, depois que ela foi para a Rede TV, eu tive a sorte de fazer uma... Adoro a Mariana. Foi um presentão ter conhecido a Mariana logo que ela chegou na Rede TV. Eu sempre admirei a Mariana e, tempos depois, eu pude falar minha amiga. Porque um frequenta a casa do outro, adoro o Dalsides, que é o esposo dela. Então, assim, são pessoas que, de verdade, moram no meu coração e tem que prestigiar. Eu não tenho palavras, irmã Dulce, Santa Dulce, não cabe num livro, tá, gente? É a segunda edição. Vocês leiam o livro, porque é só um começo. Sônia Abrão, um beijo no coração. Obrigado mesmo, tá? Pelo carinho e pelo apoio que sempre você está dando para boas causas. Adoro a Mariana. Foi um presentão ter conhecido a Mariana logo que ela chegou na Rede TV. Eu sempre admirei a Mariana e, tempos depois, eu pude falar minha amiga. Porque um frequenta a casa do outro, adoro o Dalsides, que é o esposo dela. Então, assim, são pessoas que, de verdade, moram no meu coração e tem que prestigiar. Eu não tenho palavras, irmã Dulce, Santa Dulce, não cabe num livro, tá, gente? É a segunda edição. Vocês leiam o livro, porque é só um começo. Sônia Abrão, um beijo no coração. Obrigado mesmo, tá? Pelo carinho e pelo apoio que sempre você está dando para boas causas. Toda parte do autor está revertida para as obras sociais. Não tem como. Você visita o hospital e depois... Não tem como. Não tem. Visite o hospital da Irma Dulce, conheça o trabalho e participe você também dessa rede do bem. Uma coisa linda. Muito lindo, tá? Não deixem de ler o livro. Já estou com o meu aqui, ó.